Vamos falar agora a arbitragem do jogo, né? A arbitragem vem comandada aí pelo Paulo Ingrid Salmazio. Assistente número um é o Cícero Alessandro de Souza. O número dois é o Luiz Felipe de Oliveira. E o quarto árbitro é o João Rodrigues de Cheveria. Assim vem a arbitragem para o jogo de hoje. Então, a cerimônia de início aí da partida, vocês vão acompanhando aí a abertura e a execução do hino nacional. Então, oi o Luiz Felipe de Oliveira. É a大aiz farinha do meio mês e o arco, ele olha o Luiz Felipe de Oliveira. O primeiro é o Luiz Felipe de Oliveira. Amém. 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 As equipes se cumprimentam, é, todos os ingredientes para uma excelente partida, Souza. Noite agradável, temperatura tranquilinha, 24 graus, sem chuva, perfeito para o espetáculo. Agora é só rolar a bola e o operário, claro, sair daqui com a vitória, né, Souza? É super interessante o operário iniciar essa jornada dele com a vitória, né? O grande adversário, hipoteticamente, né, da chave é o Costa Rica, que já venceu fora de casa o Náutico aqui no domingo por 3x1 e já está com 3 pontos garantidos fora de casa, né? Então o operário teria que fazer o dever de casa hoje, tem que fazer o dever de casa hoje e sair com a boa vitória contra o Cochim. Para vocês terem uma ideia, o Cochim no ano passado jogou duas vezes contra o operário. Aqui em Campo Grande o operário gol de 3x0 e no primeiro turno lá em Cochim o operário venceu por 4x1. Então há algum tempo aí que o Cochim não consegue vitória contra o operário. Aí o retrospecto é favorável, a noite é favorável, a torcida está presente, está cantando, vai apoiar como sempre apoia. Então só depende deles ali dentro de campo para estrear e estrear com o pé direito na competição no Campeonato Estadual 2024. É fazer acontecer, né? Por que a gente se preocupa do operário terminar, fazer uma boa campanha nessa primeira fase? Você chegando na frente, você tem o privilégio lá no cruzamento de pegar a equipe teoricamente mais fraca da outra chave. Esse ano a gente não vai ter a vantagem de dois resultados iguais, vai ser no pênalti. Além de você pegar a equipe teoricamente mais fraca lá da outra chave, você decide o campeonato dentro de casa, né? Então isso é muito importante o operário tentar sair com um bom resultado aqui hoje e ao longo do campeonato aí chegar na frente do Costa Rica para ser beneficiado lá nas quartas de finais. É isso, então é importantíssimo terminar na frente, fazer uma boa primeira parte de competição para garantir aí alguns benefícios na sequência da competição. Enfrentar a equipe pior classificada, poder definir os jogos em casa. Então isso aí faz toda a diferença dentro de uma competição no sistema em que é o sistema do estadual sumatogrossense, né Souza? Sim, para você ter uma ideia, o Costa Rica foi campeão do ano passado, na semifinal o Costa Rica pegou o Iviema. Ele ganhou do Iviema lá em Iviema de 1 a 0, se não me engano, e perdeu em Costa Rica de 1 a 0. Como o Costa Rica jogava por dois, seis resultados iguais, ele acabou classificando, né? Se fosse hoje, iria para os pênaltis, né? Mas acabou classificando e depois com dois empates contra o operário, foi campeão também. Isso, esse ano não vai existir mais essa, né? Decide nos pênaltis, uma mudança, acho que, positiva aí do campeonato. E esse ano, bom, Souza, como eu falei, está acontecendo alguns jogos da rodada, né? A gente vai tentando aí passar para vocês os placares durante a transmissão, no intervalo. Eu tenho aqui, o último resultado é que o Novo está ganhando o Corumbainse lá em Corumbá, 1 a 0. E o aqui da Unense está ganhando o Dourado, está em Dourado. E esse aí diz que foi um golaço, viu? Diz que teve voleio lá, viu? Não, o gol eu não cheguei a ver, mas o resultado é assim. O aqui da Unense estava desbancando o Dourado, né? Esse jogo começou às seis horas, provavelmente já deve estar acabando. E o Corumbainse lá estava perdendo para o Novo. Então, lá o jogo está acabando, aqui vai começar tudo pronto. Só esperando o Paulo Henrique Salmazio dar o início, o primeiro apito do Campeonato Estadual para a equipe do Operário. O Operário do seu lado esquerdo, o coxinho do seu lado direito. O Operário nas suas cores tradicionais, né? O listrado preto e branco. O coxinho de vermelho no aguardo do Paulo Henrique Salmazio. Vai começar o Campeonato Estadual para a equipe do Operário. A saída de bola pertence à equipe do coxinho. Uns instantezinhos ali, Paulo Henrique Salmazio, na sua oração, vai dar o início. Aquele suspense. Autoriza Paulo Henrique Salmazio, vai para cima deles, Galo. Começa o Campeonato Estadual 2024 para a equipe do Operário. É, estreia, Operário e coxinho. Estádio Jax da Luz, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Posse de bola já é da equipe do Operário. Começa jogando no setor defensivo. Devagar a gente vai identificando para vocês os jogadores. Com a bola, camisa número 5. Marcel. Inverte. Quem recebe aqui agora é o Marlon. Já aciona na frente o Bidic. Olha em velocidade. Tentou fazer o cruzamento. Ganha o primeiro escanteio da partida. Escanteio para a equipe do Operário. É, o Bidic não quis saber, foi para cima, Souza. Bidic é jogador que veio do futebol do Espírito Santo. Jogou no Porto Vitória. Fez um excelente campeonato lá no Espírito Santo ano passado. Marcelo na cobrança. Autorizado. Bola na área. Quem sobe? Tentava subir ali. O camisa número 9 sobra para o Fernandinho. Chute! Ela desvia na zaga. A bola ainda sobra com a equipe do Operário. No bate-rebate afasta a equipe do Cochim. Vem com camisa 10. Vem com o Cleiton. Tenta. Uma jogada de contra-ataque. Muito bem. Na recuperação, o camisa número 10, Rian. A torcida gosta. Vem junto com ele, Souza. Com muita vontade, né? A hora que ele chutou a bola, saiu um tufo de terra, né, cara? O gramado continua muito ruim aqui na Moreninha. Isso é um ponto que falaremos depois. Mas entra ano, sai ano, nada muda, Souza. Parece só piora. Lateral para a equipe do Operário. Com ela, o Marlon já cobrou. Bola com o Fel. Já muda. Lá com o João Renato. Já aciona. Também o Bruno lá no setor defensivo. Trabalha a bola da equipe do Operário. Marcel recebe no meio. Vem do outro lado o Fel, ele recebe. Marlon. Tinha. O Ian pedindo na frente. O passe foi para ele. Mas o Coxinho faz a interceptação no meio do caminho. Agora lá com ela. Camisa número 9. É o Pedro. Olha o lançamento! Já não vale mais nada. Era uma belíssima enfiada de bola. Uma infiltração do Bidic. Que quase, quase surpreende o Coxinho, hein, Souza? Saiu na cara do goleiro. Me parece ser um pouco adiantado. E o juiz, a bandeirinha acabou pilhando o impedimento. O lançamento, se não me engano, foi do Ian, número 10. É ele mesmo. Já mostrando... Para que veio? Mostrando a qualidade aí para... Por que está usando a camisa 10, Souza? É, na verdade, no último jogo, quem jogou com a 10 foi o Maurinho, né? Hoje ele não está nem no banco. Não sei se machucou. Mas está aí. Boa jogada do Ian. Garoto jovem. Vem o Operário. Pedro Henrique com ela. Aí o pediu a falta. Paulo Henrique Salmazio em cima do lance. Disse que não. Vem contra-ataque da equipe do Coxinho. Vinha. Recupera a equipe do Operário. Marlon recebe. Tem o Fernandinho mais à frente, marcado. Começa o jogo lá atrás de novo com o João Renato. O Renato aciona mais uma vez o Marcel. Marcel, camisa 5, buscando o jogo. Bastante ali, nesse começo de partida. Olha a troca de passes da equipe do Operário. Vinha. Uma enfiada de bola. Recupera a equipe do Coxinho. Olha o contra-ataque. Camisa 11. Vem o Nenê com ela. Saiu. Falta marcada. Salmazio em cima do lance, Souza. Falta marcada. Falta para o Coxinho, que é o primeiro momento que passa o meio de campo, né? É, a equipe do Operário pressionando a saída de bola da equipe do Coxinho. Não deixando a equipe do interior jogar. Primeira falta marcada. Posse de bola para a equipe do Coxinho. Vem bola para o alto, pelo jeito. O seu visor. 4 minutos e 30 de jogo. Primeiro tempo. Operário 0, Coxinho 0. Bola parada para a equipe do Coxinho. Autorizado. Bola na área. Afasta no meio do caminho o Rian. Vai ficar lá com o camisa número 7, Fabinho. Ele preferiu deixar sair a lateral para a equipe do Coxinho. O Patrick já vai recolocar a bola em jogo. Aquela desviadinha. Tentando buscar a parte mais ofensiva do campo. É posse de bola para a equipe do Operário. Comecinho de jogo. Fato que seria assim, né, Souza? As duas equipes se conhecendo. Jogo de estreia. Tem o nervosismo. Já, já. O cenário muda, né? Com certeza, né? Embora o Coxinho só tenha um jogo. Já tem um jogo no campeonato. E o Operário está estreando hoje. As equipes estão em formação, né? As equipes começaram a treinar cerca de... O Operário já está em torno de 20 dias. Mas é um tempo muito curto para você exigir alguma coisa dos times. Então a gente vai ver muita dificuldade ainda dos dois times durante o jogo. E o campo também não favorece. Não ajuda nada, né? E agora vinha fazendo uma boa jogada lá. O camisa 7 e o Marcelo. Mas a bola saiu. É mais uma vez lateral para a equipe do Coxinho. Como o Souza falou, a pré-temporada é curta aqui para os times do Mato Grosso do Sul, né, Souza? Praticamente todos iniciam aí no comecinho de janeiro. E o campeonato começa no final de janeiro. Então, geralmente é menos de 30 dias de preparação. O que dificulta bastante aí, né? Pois é, o Operário se apresentou dia 2 de janeiro, né? Hoje é dia 24, né? Então são 22 dias, né? Só que inicialmente você já não começa a preparação. Você tem todo aquele exame médico. Então a demobilidade aí se perde aí nos 2, 3 dias. Então o Operário que estreou 3 dias depois tem aí em torno de 20 dias de treinamento. E já o Coxinho que jogou na rodada passada aí em torno de 15 dias, 17 dias. É muito pouco para você conseguir construir uma equipe com qualidade. É, por isso que eu falei que com o tempo as equipes vão se soltando, vão mostrando aí mais entrosamento, vão melhorando durante a competição. Vamos lá, o jogo segue por aqui. Quase 7 minutos no relógio. Segue o Operário 0, Coxinho 0. É a estreia do Operário no campeonato estadual Sul-Mato Grossense 2024. Posse de bola da equipe do Operário. Fica com ela aqui o Marlon. Quase perde, recupera. Tem o Fel mais atrás, ele preferiu o chute em cima do Nenê. O Nenê consegue recuperar a bola. E conseguiu o lateral. É lateral para a equipe do Coxinho. Ficaram os dois ali na briga pela aposta de bola. Melhor para o camisa 11 da equipe do Coxinho. Fabrício com ela. Joga longe. Frente buscando o centroavante da equipe do Coxinho. Basta. Camisa 18, João Renato. Quem fica com ela é o Cleiton. Boa recuperação da equipe do Operário. Rian com a bola. Boa chance de contra-ataque. O Rian segura. Espera a passagem. Quem recebe? Quem recebia lá era o Bruno. Tentou fazer o cruzamento. Ele não saiu daquele jeito que ele queria. Tiro de meta para a equipe do Coxinho. Podia ser um primeiro bom ataque do Operário. Mas o Boca acabou cruzando mal. A bola foi direta para a linha de fundo. O Bruno Boca. E o Operário perdeu a grande oportunidade. Só para constar. O Aquidamanense acabou vencendo o Dourados lá por 1 a 0. Estreou com vitória o Aquidamanense. Já o Corumbainense acabou empatando lá o jogo. Está empate agora contra o Novo. 1 a 1. É isso. O Aquidamanense vencendo a equipe do Dourados em casa. Venceu. Venceu em casa. E o Corumbainense empatando com a equipe do Novo. Ainda em andamento esse jogo. O Corumbainense está em andamento. Começou 7 horas. Mas deve terminar quando terminar o primeiro tempo. Por aqui também empate. Por enquanto. Comecinho de primeiro tempo. Vem o Operário mais uma vez. Vinha. Falta marcada. Em cima do Pedro Felipe. O Pedrinho, né? O Caísa número 19. Que de Pedrinho não tem nada, né Souza? Ele é bem alto, né? Tinha que ser Pedrão, né? O Pedrinho. Jogador do Operário. Faz bem a proteção como pivô. E é uma esperança de gol do Operário. Lá vem o Operário. Vinha. Com desvio. É mais um escanteio para a equipe da capital. É mais um escanteio para o Operário. Vem Galo mais uma vez no ataque. É comecinho de jogo. O Operário partindo para cima da equipe do Cochin. Mostrando poder ofensivo. Mesmo que ainda não tenha chegado de fato ao gol da equipe do Cochin. Mas buscando aí o ataque durante esses nove minutos jogados. Segundo escanteio para o Operário. Segundo escanteio. Autorizar a arbitragem. Paulo Henrique Salmazio lá no centro da área. Brigando com aquele empurra, empurra. Autorizado. Vem bola na área. Quem sobe. Era para o Bruno. Mas subiu primeiro ali o outro Camisa 6. Subiu lá primeiro o Fabrício para colocar mais uma vez a bola para fora. É o terceiro escanteio para a equipe do Operário. Clique do Operário no ataque. O Operário tem uma equipe alta ali dentro da área. Pode ser uma jogada perigosa do Operário. Agora o Matheus. Quem vai bater na bola é o Marlon. É isso. O Marlon na cobrança. Lá dentro da área. Já tem o Pedro Henrique. Tem também o João Renato que é alto. O João Renato que é bastante alto. Autorizado o Marlon. Bola para a área. Quem sobe. E afasta de qualquer jeito o Camisa 22, Gustavo. E a posse de bola acabou ficando com o Coxinho lá do outro lado. Lateral para a equipe do Coxinho. Bom começo de jogo. Bom começo de jogo para a equipe do Operário. Mostrando aí um certo poder ofensivo, né, Souza? É, o Operário chegando mais em bolas longas, né? Bolas altas. Através de dois escanteios chegou aqui com perigo, né? Mas a gente espera um pouco mais do Operário. Um pouco, se bem que o campo está muito ruim, né? Um pouco mais de controle de bola. Algumas jogadas de infiltração, né? Com a bola no chão. Para levar mais perigo. Até algum momento só em bolas altas de escanteio. Lá vem a equipe do Coxinho. Bola para o alto. Muito forte. Não alcança tiro de meta para a equipe do Operário. Para você que está assistindo aí a Operário TV pela primeira vez, né? Você que está acompanhando a gente. A gente gosta de interagir bastante com quem está participando aí, né, Souza? Com quem manda o seu comentário. Com quem vai falando com a gente. Tem bastante gente falando com a gente aqui, mandando mensagem. Falando do Morenão, falando do Operário. Mandando aquela força, mandando aquele vamos Operário. Olha a galera participando. Manda sua mensagem. Fala com a gente. A sua participação é importante para a gente aqui na Operário TV. Já já a gente vai interagir com vocês. Enquanto isso vem o Operário. No meio de campo. Finha. É lateral para a equipe do Galo. Torcida fazendo papel ali, ali fora. Cantando bastante. E vem o Operário. Finha. Afasta a zaga do Coxinho. Marlon. Ainda com ela. Vai ficar com o Bidic. Pedro Henrique. Olha a chance. Finha. O Pedro Henrique caiu ali. Dentro da área. Agora vamos marcar pauta para a equipe do Coxinho. Se a gente conseguir ver o replay, ele está reclamando de um soco na barriga ali. Viu, Souza? É, vamos ver no replay que assim, no primeiro lance eu não vi nada de anormal, né? Ele não conseguiu o controle da bola e acabou perdendo a bola. E ele realmente falou, assim, sinalizou que levou uma pancada no corpo ali, na barriga. Ele conversando ali agora com o Camisa 22, ó. Bom, Paulo Henrique Salmazio falou que nada aconteceu ali e a falta foi marcada a favor da equipe do Coxinho, viu? Bom, segue o jogo. Recoloca em jogo o João, goleiro da equipe do Coxinho. E muito mal colocado. Cede mais um lateral para a equipe do Operário. Marlon com ela. Já se apresenta Fernandinho. De volta para o Marlon. Olha a jogada rápida da equipe do Operário. Vem o Camisa 7, Marcelo com ela. Enfiada para o Bidic. Chega antes o Gustavo para afastar. É lateral para a equipe do Galo. Souza. Já falo? Marlon já cobrou o lateral. Fernandinho com ela. Recebe ali o Marcel. Se atrapalha, perde a bola. Vem o Coxinho. Bola lançada. Muito bem na recuperação. Ele mesmo que errou ali já voltou e recuperou, viu? É, o Marcelo é um jogador de muita qualidade, muito talento. Mas você vê a dificuldade. O campo atrapalhou ele. A bola subiu. Veio na canela dele. Ele dominou errado. Acabou quase proporcionando um contra-ataque do time de Coxinho. Olha a bola enfiada buscando o Pedro Henrique. Ele deixa passar. É ele brigando com o Davi. Melhor para o Davi. Afasta a equipe do Coxinho. Olha aí. Escorregou agora. A chance da equipe do Coxinho vem para o ataque. Ainda bem que ele chutou e chutou muito mal ali. Mas escorregou no centro de campo ali o jogador do Operário, viu, Souza? Pois é. Falhou o zagueiro do Operariano, né? O 18 é o João Relato, né? É isso. E a bola sobrou para o atacante do Coxinho, que se precipitou, né? Ele tentou tocar por cima do goleiro, meio longe ainda. Poderia carregar um pouco mais. Mas eu percebi também que parece que ele não tem velocidade, né? Então eu acho que a zaga do Operário provavelmente conseguiria defender. Para a sorte do Operário, ela não caiu no centroavante. Ela caiu no meio campo ali, no número 7, Fabinho. Ele que se atrapalhou, ele não conseguiu finalizar. Melhor para o Operário. Jogo 0x0. Segue 0x0. 15 minutos. Operário 0. Coxim 0. É primeiro tempo. Olha, agora no apafa sai de qualquer jeito o João para colocar essa bola para fora. Souza, eu ia falar... A gente falou já que você já citou duas vezes o gramado que está em péssimas condições. Inclusive tem um comentário aqui do Felipe Rezende falando que o Operário vai ter problemas para jogar na Copa do Brasil aqui. Olha a chegada do Operário. Antecipa a zaga do Coxim. Afasta o perigo. Fica com o Fel. Fernandinho recebe. Tem o Bidic. Ele prefere o Marlon. Marlon para o Fernandinho. Trabalha a bola os dois. Recupera a equipe do Coxim. Mais um ataque da equipe do interior. Olha a bola lançada. Buscando o camisa número 10, Clayton. Agora ele deixou a bola sair. Lateral para a equipe do Operário. Mas mais um erro aqui da equipe do Operário cedendo contra-ataque para a equipe do Coxim. Viu, Souza? Pois é. O Marlon disputou com muita vontade a bola. Acabou se machucando ali. E entregando a jogada para o Coxim. Que armou um contra-ataque. Poderia ser um lance perigoso. Eu acho que precisava de tudo aquilo. Poderia apenas cercar o jogador e evitar tudo isso. O Henrique Salmaggio nem ideia deu para o lance. Já ligado lá no jogo. O Operário já recoloca a bola em jogo. Olha o lançamento. Buscando o Pedro Henrique. Afasta a defesa do Coxim. O Operário está alongando muitas bolas. Muita ligação direta. O campo é ruim. A gente sabe que não dá para fazer muita coisa com a bola no chão. Mas o Operário tem que tentar. Porque com bola longa aí a gente viu que o time do Coxim está conseguindo tirar todas. Lá vem o Operário. Marcelo recebe. Do lado direito tem o Bidic. Ele tentou fazer o cruzamento. Bola não bate em ninguém. Tiro de meta para a equipe do Coxim. Souza, 17 minutos. O Coxim teve uma chance em cima de uma falha da equipe do Operário. Mandando na partida até o momento a equipe do Operário, né Souza? É, o Operário vai impressionando. Com mais volume de jogo. Mas de chance clara mesmo a gente não viu nada do Operário. E essa do Costa Rica, do Coxim também. A finalização foi muito ruim. Então nem considero que foi uma chance. Era uma oportunidade que poderia criar uma chance. E o jogador do Coxim acabou perdendo. O que eu estou vendo é que o Operário não está conseguindo botar a bola no chão. E não está conseguindo envolver a equipe do Coxim aqui no campo defensivo. Então o Operário está tendo muitas dificuldades aqui para criar jogadas que levem perigo ao gol do Coxim. É isso. Como a gente falou, e vai martelar bastante nisso, o gramado não ajuda nem um pouco as equipes a praticarem um bom futebol. Mas é o que tem e vem o Operário. Vem com ela o Marlon. Tem a chance do cruzamento. Ele colocou a bola no chão. Fica com ela a zaga da equipe do Coxim. Sai trabalhando a bola. Sem chutão. Agora sim com o chutão. Buscando o camisa número 9, Guilherme. Afastou, mas recupera a equipe do Coxim. Lá vem o camisa 10. Lá vem com ela o Clayton. Segura. Tem o Neném atrás. Ele recebe. Vai colocar a bola na área. Coloca a bola na área. Tentou fazer um desvio. O Boca acabou colocando quase contra a sua meta ali. Mas o Ellison ali, tranquilo, tranquilo, saiu e ficou com ela. O Bruno já recebe. O Bruno Boca. Trabalha a bola ao Operário. Do lado esquerdo. Vira tudo. Quem recebe agora aqui desse lado é o Fel. Já tem o Marlon acionado. Bola enfiada. Buscando o Pedro Henrique. Ele consegue fazer o giro. Mais uma bola lançada para o Bidic. A bola segue com o Operário. Segue com o Marlon. Bidic de novo recebe. Tem a chance. Vinha chegando. O Bidic. Chega de qualquer jeito o Gustavo. Para afastar. Agora vai tomar uma bronca ali pela chegada, viu? Jogo parado. Ele vai dar aquela bronca no Camisa 22. Se você ver no replay ali, chegou mostrando a sola da chuteira ali para o Bidic. Viu, Souza? É, eu não entendo esse jogador. Um acidente pode fazer pênalti ali e fazer tudo o que o Operário precisa nesse momento, né? Lá vem o Operário. Cruzamento. Afasta ele de novo. Afasta o Gustavo. A bola fica com o Rian. Camisa 10. Lá do lado esquerdo. Tem o Boca passando. Ele preferiu. O corte fez o cruzamento. A bola explode no próprio companheiro. Explode no Pedro Henrique. Vinha no contra-ataque. Olha o chute de longe do Rian. A primeira finalização do Operário, Souza. Sim, o primeiro chute do Operário, mas muito mal, né? Quem precisa entrar no jogo aí é o Fernandinho, né? O Fernandinho é um dos atletas do Operário que sempre dá uma qualidade no meio de campo do Operário, mas até agora não conseguiu jogar, né? O que a gente também não está vendo aqui é um meio armador no Operário, né? O Rian parece que não faz muito essa função, né? É, mas foi ele que chutou. Foi ele que finalizou. É a primeira finalização da equipe do Operário na partida. Tiro de meta para a equipe do Coxim. João recoloca em jogo. Bola para longe. Afasta o Marcel. A bola ainda fica sem dono. Mais um chutão. Mais uma bola para o alto. Agora se atrapalha ali a equipe do Operário. Vem a equipe do Coxim. Trabalha a bola. O camisa 10. É o Cleiton com ela. Agora é ele quem perde. Olha a chance de contra-ataque da equipe do Operário. Muito forte. Quem chega primeiro é o Gustavo. E manda a bola lá para fora do estádio, viu? Souza, para você, para o pessoal de casa ali entender, rapidinho só mandar um abraço ali para a professora Dária Borges estar mandando aquele alô ali para a gente. O pessoal perguntando bastante do Morenão. Para o torcedor entender, o Morenão está passando por uma reforma há um bom tempo, né, Souza? Olha o Operário, vem o Operário. Olha a chance do chute! A bola passa por cima do gol do goleiro João. Agora sim com um pouco mais de perigo, viu, Souza? Pois é, uma bola de qualidade, né? Entrou pela direita e bateu forte contra o gol. Quase, quase saiu o primeiro gol do Operário. Bola perigosa mesmo. Primeiro arremate de perigo do jogo. É, mas vem chegando, vem chegando cada vez mais a equipe do Operário. Coxim com a bola. Já já a gente conversa e fala um pouquinho sobre a situação do estádio Morenão. João, chutão para frente, buscando o Patrick. O Patrick recebe. Bola enfiada. Recupera o Boca. Agora a bola fica com o João Renato. Tentava buscar o Marcel, não conseguiu. Recupera a equipe do Coxim. Vem o Nenê com ela, faz o corte, passa por um. Não, passa pelo Boca, que dá aquele chutão para frente. Vem mais Coxim. Não, o Fernandinho recupera. Olha a bola. Pedro Henrique pode chegar nela. Toque de mão do camisa 9 do Galo. É posse de bola para a equipe do Coxim. Vinha chegando o Operário com um pouquinho de perigo. Só para vocês entenderem, o estádio Morenão, ele vem passando por uma reforma há um bom tempo, né, Souza? Pois é, o ano passado o Operário disputou todos os jogos do Campeonato Estadual aqui, né? O Operário e o Comercial aqui na Moreninhas, né? Disputou inclusive a Copa do Brasil aqui nas Moreninhas. Alguém falou aí que era difícil o Operário jogar aqui a Copa do Brasil. Ano passado o Operário jogou aqui, inclusive venceu o Operário do Paraná para o A0 e passou para a segunda fase, né? Agora, tem que dar uma melhorada nesse gramado, né? Em relação ao estádio aqui, eu acho que não tem problema. Tem que melhorar o gramado. Agora, o que o Operário precisa, né, é entrar no jogo aqui agora. Agora, o Morenão lá está virando brincadeira, né? O Morenão, desde o ano passado, está lá para arrumar. O dinheiro já foi liberado, a verba já tem. E parece que falta um pouco de boa vontade, né, para a administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul dar continuidade nas obras, né? Não era um serviço tão grande assim para demorar dois anos, né? É aquela obra eterna. Vem o Operário, vem o Marcelo com ela. João Renato recebe no centro de campo. Boca recebe do outro lado. Carrega para o meio. Era o Rayan recebendo, antecipa a equipe do Cochim. Mas vem mais Operário. Vem o Rian com ela. Bola na área. Agora sim ele conseguiu. A bola passa pelo Bidique. Ninguém chega. É mais um tiro de meta para a equipe do Cochim. Um abraço aí para o Dogão que está acompanhando a gente aqui. Galera falando bastante aí do estádio Morenão. Falando da falta de um campo em condições de jogo, né, Souza? Cara, eu já vi falar muita coisa sobre estádio em Campo Grande. Tem gente que até defende que o Morenão teria que deixar para a universidade lá, para ela cuidar do Morenão. E que as instituições aqui de Campo Grande, ou os clubes, deveriam tentar construir um estádio menor, mais adequado, uma localização legal, aí talvez um estádio para 10, 12, 15 mil pessoas, que é o que atende o futebol de Campo Grande. Hoje o Morenão é um estádio muito grande, né, para o nosso futebol. Então, de repente, e tem esses problemas da UFMS. Então, de repente, a melhor saída seria tentar, junto com os órgãos públicos, viabilizar um estádio, aí, de 10, 8, 12 mil pessoas, uma região mais bem localizada para atender a necessidade do futebol do Mato Grosso do Sul. É, Ré, Souza. Está ruim lá e está ruim ali também, viu? O Salmásio deu uma de goleiro ali agora e segurou a bola com a mão, viu? Mudou de posição, né? Trocou para goleiro. Vamos, vamos deixar o papo Morenão de lado. Não temos Morenão, temos Jax da Luz. Será que o torcedor precisa estar aqui apoiando? Então, vamos falar do jogo, vamos ver como está o jogo, vamos acompanhar aqui. Lá vem o Operário. Olha, tentava buscar o Marlon. O Rian, agora falta marcada em cima do camisa 10 do Galo. Em cima do lance, o Paulo Henrique Salmásio. 26 minutos no relógio. O operário segue zero para o operário, zero para o coxinho. Souza, eu ia falar um tempo atrás que o operário, que eu estava gostando da velocidade que o operário colocava aqui na saída de bola. Mas isso não está resultando em chances de gol, né? Então, na verdade, a gente vê assim uma correria, mas sem muita objetividade, né? Por exemplo, o Rian, ele faz muita correria, mas você não vê ele criar quase nada. Teve aquele arremate dele de longe e um passo que ele tocou para que o jogador estava impedido, né? Mas além disso, você não vê muita criatividade nele, nem do Marcelo, que às vezes cai pelo meio de campo. E o Fernandinho está meio sumido. Então, o que falta para mim, na minha opinião, é alguma articulação no meio de campo ali para criar mais oportunidades. Marlon na cobrança, bola na área. Ninguém nela. Volta para o Marlon. Ele tenta mais um lançamento. O Pedro Henrique vai brigar por ela. Agora a bola passa por ele. Não passa pelo Gustavo. É mais um escanteio para a equipe do operário. Vem mais uma vez o galo. Vem mais uma vez o operário buscando o primeiro gol da partida. Marlon mais uma vez na cobrança. A torcida não para. A torcida incentiva. A torcida grita. A torcida canta. Autorizado o Marlon. Partiu para a cobrança. Bola na área. Quem vai nela? Olha a chance! Gol! É do operário! Abre o placar no estádio Jax da Luz. Falamos que vinha chegando, vinha chegando, vinha chegando. E chegou, Souza. Número 6. É ele, Bruno Boca. Abre o placar para a equipe do operário no estádio Jax da Luz. Operário 1, Cochin. Zero no placar, Souza. No quarto escanteio do operário, a gente tinha comentado que a bola alta poderia ser um perigo para a zaga do Cochin. Bruno Boca entrou pelo lado esquerdo, dominou a bola e finalizou fazendo o primeiro gol do operário no campeonato estadual de 2024. Tomara que abra a porteira agora, o Cochin saia um pouco mais e o operário consiga criar mais chance aqui para aumentar o placar. É, a bola ficou naquele bate-rebate, ficou vivíssima dentro da área. O Bruno não quis saber, chegou e colocou para dentro. É, abre o placar para a equipe do operário no estádio Jax da Luz. Agora falta marcada aqui do lado direito, em cima do Fernandinho. Já pega a bola. O Marlon. Mais uma bola na área. Ou ele vai começar, vai trabalhar, vai colocar a bola no chão. Arrumando a barreira, o quarto árbitro. Autorizado o Marlon. Vem mais uma bola na área. Bola alta. Não sobe, Souza. Não chegou daquele jeito que o zagueiro gosta. Agora chegou ali o Rian para afastar qualquer chance de contra-ataque da equipe do Cochin. Pois é, a zaga toda do operário vai para a área para cabecear e o Marlon bate muito baixo na bola. É a segunda vez que ele faz uma batida aqui pela lateral e a bola sai muito, muito baixa. A bola tem que ser alta lá para levar perigo. O operário já demonstrou que nas bolas altas leva mais perigo. Ainda tem dificuldade de criar as bolas nas triangulações, com passes ali, com tabelas ali. Então o operário hoje, para fazer a vitória, tem que explorar o que ele tem de melhor. O que o operário tem de melhor hoje é a bola alta. Então essas bolas aí o Marlon tem que aproveitar e tentar colocar na cabeça desses jogadores do operário mais alto. É isso, e foi assim que saiu o primeiro gol do operário na competição. É, foi na bola parada no cruzamento. Agora o Marlon tentou uma enfiada de bola para o Bidique. O gramado mais uma vez não ajudou. Então, como o Souza falou, é assim que o operário vem chegando e mostrando que tem mais força. O gramado não ajuda, então a bola aérea é uma boa chance para a equipe do operário na partida e na sequência do campeonato. E também por não jogar num campo bom. Olha a recuperação de bola da equipe do operário. Vem o Rian com ela. Tem a chance do corte. Corta um, corta dois, a bola sobra com o Fernandinho. Tem a chance do chute de longe. A bola passa longe, longe do goleiro, da meta do goleiro João. É tiro de meta para a equipe do Coxinho. Mas aumenta um pouco mais o ritmo, né, Souza, o operário? É, eu acho que o operário cresceu aí depois de fazer o primeiro gol. Já está chegando com mais perigo, com mais frequência aqui, né? E o Coxinho está sentindo, sentiu o gol, né? Sente o gol, sente o momento da equipe do Coxinho. E tem que aproveitar agora a equipe do operário. Tem que ir para cima. Como diz o hino, né? Lá vem a equipe do Coxinho. Tem que mostrar. Qual galo que manda nesse terreiro, né, Souza? É, esse terreiro aqui é nosso, né? Aqui tem que mandar o galo, o campo grandeza. Galo Pantaneiro. Lá vem a equipe do Coxinho. Vinha, Marcel recupera na entrada da área. A bola sobra. Ia sobrando. Tranquila, tranquila para o Patrick. Ele não pega bem na bola. Chuta para longe do gol do Ellison. Ellison que não trabalhou na partida até agora. Vai trabalhar agora, né? Vai bater o tiro de meta ali. O que eu estou vendo aqui, cara, é um negócio curioso. Jogadores são jogadores rodados, experientes. Já jogaram em vários locais aqui. Tanto jogadores do Coxinho. Não é nem um jogador juvenil. São jogadores que já rodaram o Brasil aí em vários clubes do Brasil. Mas quando você tem um campo ruim, então você tem que evitar de bater de primeira, né? Então nesse lance agora o jogador do Coxinho bateu de primeira. Bateu de canela. A bola foi lá perto da bandeirinha de escanteio. Agorinha aqui, o Marlon também foi tocar uma bola de primeira aqui. A bola foi para a lateral. Então o jogador tem que perceber que o campo é ruim. E quando a bola vem meia torta, evitar. É dominar a bola primeiro para depois fazer, tentar fazer o passe, né? É uma jogada a se evitar, né, Souza? Já que o campo não ajuda. Ela vem operar de novo. Bidique com ela. Pedro Henrique recebe na entrada da área. Mais atrás para o Marcelo. Faz o corte. Vai tentar o chute de longe. Não pega bem na bola também. A bola vai para fora. É mais um tiro de meta para a equipe do Coxinho. Primeiro tempo positivo até agora, né, Souza? É, dentro daquilo que é possível para o Operário, né? O Operário não está conseguindo fazer aquele jogo que a gente esperava que jogasse, mas está dominando o jogo. Tem mais volume de jogo do que a equipe do Coxinho. Conseguiu fazer o seu primeiro gol. Abre o placar com 1 a 0. O placar interessa o Operário. E depois que o Operário fez o gol, o Operário dominou completamente a equipe do Coxinho. Mas está longe ainda daquilo que a gente espera que o Operário jogue no campeonato. É isso. Agora falta marcada para a equipe do Coxinho. E tem gente mandando, pedindo aquele abraço ali ainda, viu, Souza? Já, já eu vou interagir ali de novo com a galera. Vai mandando o seu comentário. Vai mandando o seu palpite. Vai mandando o seu apoio aí. Já, já a gente conversa, interage com vocês. A galera ainda reclamando do gramado. Agora reclama o Operário da demora na reposição de recolocar a bola em jogo. Lá vem o Coxinho. Gustavo com ela lá atrás. Segura. Tentar o lançamento. Era para o Patrick. A bola passa por ele. Ficava com o Neném ali. Mas afasta mais um lateral para a equipe do Coxinho. Tenta o Coxinho chegar com um pouco mais de eficiência na partida. Agora é. O Salmazio vai marcar uma jogada perigosa, viu? Ele levantou a mão ali. Então foi aquele pé alto com um pouquinho mais de perigo. É bola parada para a equipe do Coxinho. E vai ser do jeito que o Coxinho pode chegar, né? Bola levantada na área para o ataque do Coxinho tentar finalizar de cabeça. Eu vou mandar um abraço para ele. Ele está aqui do meu lado, inclusive, viu? O Davidson está pedindo para mandar um abraço para o Thiago Lopes ali, ó. Que é o Operário Fanático aqui, segundo o Davidson. Estão te mandando um abraço aqui, viu? É aquela resenha. Autorizado é aquela jogada de dois lances que não pode ir direto para o gol. Mão erguida do árbitro. Bola na área. Quem sobe? Afasta a zaga do Operário. Ela sobra ainda com a equipe do Coxinho. Vai vir mais cruzamento. Bola na área. Afasta e afasta muito bem ali agora o João Renato. É, Souza. Escanteio para a equipe do Coxinho é o primeiro deles na partida, né? É, o Operário tem quatro e é o primeiro do Coxinho. É bola alta aqui, é aquilo que a gente está falando. É a jogada que vai levar perigo aos gols, né? Vai levar perigo e vem ela. Vem mais uma vez a bola aérea. Vem cruzamento. É o Fabrício na bola. Ele sai? Por aí o Fabinho. Fabinho na cobrança. Autorizado. Vai colocar a bola na área. Quem sobe? Passa por todo mundo. Passa inclusive pelo Ellison ali que subiu e não achou ela, viu, Souza? Bola perigosíssima. Me parece que ele procurou fazer o gol direto, viu? Bola muito fechado. Bateu de pé trocado, né? E fisicamente aqui, alguém comentou aqui comigo, o Fabinho parece muito o Irapuan, né, cara? É, falaram pra gente aqui da semelhança, né? O Irapuan que está aqui ainda em recuperação, está aqui na arquibancada. Vem a equipe do Operário mais uma vez. Vinha, afasta a zaga do Coxinho. Tenta ligar um contra-ataque agora. Vem com ela. Vinha com ela o camisa 10. Mas, Cleiton, falta marcada em cima do camisa 10 e vai sair o primeiro cartão da partida. É cartão pro camisa número 5, Marcel. É, eu acho que foi desnecessário o Marcel, jogador de defesa, né? Jogado no meio de campo aqui. Tá certo o jogador do Coxinho, fez o giro, né? Mas, não precisava fazer a foto com tanta, com essa força toda pra levar o cartão amarelo. Agora, o jogador fica pendurado, tem o segundo tempo inteirinho, é final do primeiro tempo. E o segundo tempo inteirinho, jogador de contenção aqui, com amarelo. Souza, estão pedindo um abraço seu aí pra galera de Bonito, viu? É, o Paulo Júnior tá falando pra você mandar um abraço pra galera que tá lá em Bonito acompanhando aqui. Ô, Paulo Júnior, se não me engano, foi o colega meu de trabalho. De trabalho, tá lá em Bonito, né? Um abraço, Paulo Júnior. Grande abraço aí pra você, meu irmão. Lá vem a equipe do Coxinho. Vinha. Tentou fazer o cruzamento, não conseguiu mais o escanteio pra equipe do Coxinho. É, agora quem tá tentando ali. É a equipe do Coxinho, viu? É o segundo escanteio pra equipe do interior. É aquele perigo. Todo mundo na área. Um jogador da equipe do Coxinho fica fora ali. Pra que ele rebote. Olha lá, a bola na área. Afasta a zaga do operário. É lateral pra equipe do Coxinho. É, agora quem parte pra cima é a equipe do interior. E o Galo precisa se defender. Vem bola na área. É aquele lateral longo. Afasta João Renato. A bola sobra com a equipe do Coxinho ainda. Não. O Fel tratou de jogar ela pra longe. E na sequência, a falta marcada em cima do Marcelo. É falta a favor pra equipe do operário. Trinta e nove minutos no relógio. Segue um para o operário, zero para o Coxinho. É, a equipe do operário dominando aí o primeiro tempo. Mas nos últimos minutos, a equipe do Coxinho começou a gostar do jogo, né? É, o Coxinho cresceu, né? O operário cedeu algum espaço aí pro Coxinho. Que em bolas levantadas na área. Acabou criando dificuldade pra zaga do operariano. Proporcionando dois escanteios que levou muito perigo aí pra defesa do operário. O operário tem que tomar cuidado. Um a zero, um placar muito curto, né? E o operário tem que terminar esse primeiro tempo com vitória. Aí pro Elocir, da lastra, né? Corrigir as falhas que o time tem. E tem bastante falha aí que precisa ser corrigida. Pro operário jogar com mais tranquilidade nesse segundo tempo. É isso. Já, já. Intervalo. Pra que as falhas sejam corrigidas. E tenhamos um segundo tempo melhor ainda, né? Marlon na cobrança do lateral. Bola pra frente. Buscando o Pedro Henrique. Ele escora pro Bidic. O Bidic já aciona ele de novo. Tentava. Uma troca de passes ali. O Pedro Henrique e o Bidic. Recupera a equipe do Coxinho. Agora mais uma falta marcada. Agora falta marcada em cima do Lúcio. Que ficou bravo ali. Com a falta, viu? Gustavo trabalha a bola. Com o Cleiton. Cleiton já vira a bola lá pro lado direito. Vinha tentando a equipe do Coxinho. Ele vai marcar a falta anterior lá. A favor da equipe do Coxinho, viu? Bom, falta marcada pra equipe do Coxinho. É mais uma chance pra equipe do interior colocar a bola na área. O operário não consegue sair da defesa. Ele já faz aí alguns minutos. Mais de cinco minutos que o operário tá sendo... O Coxinho permanece no campo de ataque, né? Fazendo jogadas perigosas em escanteio, né? Teve um escanteio a seu favor aí que levaram bastante perigo. E o Coxinho vem assim. Vem forçando o jogo com bolas aéreas e pressionando o operário. Devagar vem chegando. Vem ocupando espaço. E já vem alguns minutos assim. Tentando buscar o gol à equipe do Coxinho. A equipe do operário... Se defende, né? Voltou ali. Tá todo mundo ali atrás. Não consegue sair jogando mais como saía. E a equipe do Coxinho tá gostando do jogo. 41 minutos. Quase 42. Autorizado. Vem bola na área. Quem sobe... A bola fica tranquila, tranquila pro Ellison. Vai recolocar a bola em jogo. Segura. Espera cada um se posicionar. E solta a bola lá do lado esquerdo. João Renato com ela. Quando o goleiro do operário, o Ellison, voltou pra trás. Deu um, dois passos pra trás. Eu fiquei com medo, viu? Eu já vi goleiro entrar com bola e tudo pra dentro. Fazendo esse tipo de defesa. Mas ele foi muito tranquilo. Fez uma defesa fácil. O goleiro alto, né? Com bastante experiência. Fez uma grande defesa. Souza, enquanto você falava aí, O Marlon fez uma bonita jogada aqui do lado esquerdo. Um drible muito bonito pra cima do jogador do Coxinho. Se eu não me engano, ali foi o camisa 11 Nenê, que acabou fazendo a falta e tomando o cartão amarelo também, viu? E o operário já vem pra cima. Fernandinho com ela. Marlon. Fernandinho de novo. Passe errado do Fernandinho. Agora quem vem é a equipe do Coxinho. É... Uma falta mais dura agora aqui. O Fel, né? O Fel, na verdade, não foi nem fazer a falta, Souza. Eu acho que ele perdeu o tempo da bola ali e acabou acertando só a perna do jogador do Coxinho, viu? Não, não. Foi isso. A impressão que eu tive foi essa mesmo. A bola quicou errado, né? Diferente do que ele imaginava. E ele levou com tudo. Aí acabou pegando a perna do jogador. Vamos ver o replay. Um replay pra você aí, ó. Olha lá. Foi isso, ó. Eu acho que foi isso. Não houve maldade, mas quase que arranca a perna do jogador. Acho que na verdade, no replay ali, o jogador do Coxinho dá um toque antes dele, viu? Olha a equipe do Coxinho chegando. O Operário recupera. Perde de novo. Vem o Coxinho. Olha o chute. Agora quem chutava era o Lúcio. Mas a bola passa muito longe do gol do Ellison. É tiro de meta pra equipe do Operário. 43 e 40, quase 44 minutos no placar. Operário 1, Coxinho 0, Souza. O Operário não consegue jogar desde os 35 minutos do primeiro tempo. O Operário não consegue jogar. Fez o gol, tava pressionando bastante. Fez o gol, melhorou bastante. E depois dos 35 minutos aí, caiu bastante produção. O Coxinho, mesmo com alguma deficiência técnica aí, tá pressionando bastante o Operário. Agora, com ela aqui atrás, o Fel mais empurrado. O zagueirão do Operário. Falta marcada pelo Paulo Henrique Salmaggio. Era tudo que ele queria, né? Pois é. De costa, né? Com a dificuldade, a bola nesse campo aqui, né? O cara chega e empurra. Facilitou a vida dele pra caramba. É falta pra equipe do Operário na cobrança. O goleiro Ellison. Vai jogar a bola pra longe. Pedro Henrique vai em busca dela. Dá aquele desvio. O Bidic não acredita. Passa por ele. Afasta de qualquer jeito. A zaga do Coxinho é lateral pra equipe do Operário. Marlon na cobrança. Tem o Pedro Henrique. E o Bidic um pouquinho à frente. Ele vai no Marcelo. Agora ele vai marcar uma falta desnecessária cometida pelo Marcelo. E já subiu o acréscimo aqui, viu, Souza? Teremos aí dois minutos, tá? Já estamos nos acréscimos dados pelo Paulo Henrique Salmazio. 45 e 26. Já, já, o fim do primeiro tempo. Vem a equipe do Coxinho. Segue tentando a equipe do interior. Recupera a equipe do Operário. Benrian com ela. Tentava o lançamento buscando o Pedro Henrique. Muito na frente. O atacante do Galo nem na bola foi. Com ela. A equipe do Coxinho. Gustavo com ela. Trabalha a bola do lado direito. A equipe do Coxinho recupera o Marcelo. Vem o Operário. Falta marcada. Agora, conseguia passar ali o camisa 5 do Operário, mas foi derrubado e é cartão amarelo, viu? Se eu não me engano, pro camisa número 22 ali, é o Gustavo. Gustavo, vamos só confirmar ali se é isso mesmo. Ele vai caminhando ali em direção ao gol. É ele mesmo. Então, o cartão amarelo aí, Souza, saiu pro Gustavo. Camisa número 22 e o Neném também, o número 11, já tá amarelado, né? É o capitão do time, o 22, Gustavo. É isso. Pode ser uma jogada perigosa pro Operário agora, né? Depois de levar bastante sufoco, vamos ver se o Operário consegue chegar com perigo agora na bola parada. É mais uma bola parada a favor da equipe do Operário. É mais uma chance de gol. Já que por baixo o gramado não ajuda, vamos na bola aérea. Vai autorizar o Paulo Henrique Salmazio. Quase no finzinho do jogo. Já passamos dos 47. Provavelmente é a última jogada deste primeiro tempo, autorizado. Vem o Operário, bola na área. Quem sobe? A bola veio no chão. O Pedro Henrique domina, vai fazer o giro, tem a chance de cruzar. Olha lá, cruzou o Bidic. Olha a chance! Quase, quase faz um golaço agora, mas não consegue pegar do jeito que ele queria. E era o João Renato, se eu não me engano. Era o João Renato numa chance belíssima agora ali. Ia fazendo uma meia bicicleta, mas não consegue pegar em cheio na bola. Vamos ver se a gente tem um replay do lance. Tá aí pra você o replay. O Pedro Henrique conseguiu o giro, colocou a bola na área. O Bidic cabeceou. Sobrou bonito ali pro João Renato, mas ele não conseguiu pegar em cheio na bola. No momento em que apita o fim do primeiro tempo, o Paulo Henrique Salmazio. O Operário vai vencendo a equipe do Coxim pelo placar mínimo. Um para o Operário, zero para o Coxim. Primeiro tempo positivo até a metade, né, Souza? Pois é, mas agora no finalzinho, grande lance do Operário. Na bola parada. A bola sobrou pro Pedro, o Pedrinho, né? Que fez o giro, levantou pra área. O Bidic ajeitou e o Zagueirão, rapaz, tentou fazer o gol de bicicleta. O João Renato. Quase que se ele acerta um pouquinho melhor, era gol, cara. É que ele pegou mal na bola e não conseguiu concluir. Mas agora o Operário finalizou com perigo, né? Mas desde os 35 minutos que o Operário tava sendo, vamos dizer assim, dominado pela equipe do Coxim. Se bem que o Coxim também não levou grande perigo, a não ser em duas jogadas de escanteio, né? Com bola bem fechada ali dentro da área. Mas o Operário diminuiu bastante o ímpedo que tinha no começo, né? O Operário começou bem, fez o gol. Depois do gol pressionou bastante. Poderia ter aumentado o placar. E depois, assim, surpreendentemente, caiu muito de produção. E o Coxim começou a gostar do jogo, como o Maurício tava falando aqui, né? Agora, vamos ver o que o treinador tem pra corrigir no intervalo. Eu achei que o meio de campo do Operário ali não conseguiu criar, não conseguiu armar jogadas, não conseguiu tocar a bola, né? O Fernandinho não aparece no jogo. E nem o Rian. O Rian que tá com a camisa 10 ali, mas cai muito pelos lados. O jogador que tá fazendo um pouco melhor a função é o volante. O volante do Operário, que é o Marcel. O Marcel faz um bom jogo no meio de campo, mas as outras peças precisam aparecer aí pra dar a chance, criar a chance aí pra que o Matheus Bidic possa jogar e que o Marcelinho Araxá também consiga jogar e que o Pedrinho consiga finalizar. O Operário vai precisar de gols, o Operário precisa melhorar, porque o Operário precisa fazer gols nesse campeonato. Bom, pra você que tá aí ligadinho com a gente, acompanhou aí o primeiro tempo, vamos fazer um intervalinho. Já já a gente volta, não sai daí. Vai lá, serve aquela comidinha, faz uma pipoquinha, pega aquela cervejinha. Mas fica aí, espera a gente que já já voltamos aí com os melhores momentos e com toda a emoção do segundo tempo. Operário TV, garra, amor e tradição. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pedro Henrique Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto